Não é de admirar que um dos primeiros passatempos da humanidade era observar o céu escuro, cheio de pontos brilhantes e distantes, que talvez nunca alcançaremos. Ao observar o céu, nos perguntamos o que mais pode existir no cosmos além de estrelas. Graças ao instinto exploratório que o homem desenvolveu ao longo de décadas, descobrimos que existem coisas incríveis lá fora. Imagine um sistema inteiro, ligado gravitacionalmente, que pode ocupar uma área muito vasta no espaço. Eu sou o Gabriel Souza, o narrador do canal, e hoje eu convido você a vir comigo nessa jornada pelas galáxias próximas. Vamos nessa! Os cientistas sabem há algum tempo que a Via Láctea não está sozinha no universo. Além de nossa galáxia fazer parte do grupo local, uma coleção de 54 galáxias, incluindo galáxias anãs, também fazemos parte de uma formação maior, conhecida como Superaglomerado de Virgem. Então, você poderia dizer que a Via Láctea tem muitos vizinhos. Destes, a maioria das pessoas considera a galáxia de Andrômeda como nosso co-habitante galáctico mais próximo. Mas, na verdade, Andrômeda é a galáxia espiral mais próxima, porém, nem de longe é a galáxia mais próxima. Devemos levar em consideração de que existem galáxias anãs em torno da Via Láctea. Elas são conhecidas como galáxias satélites e orbitam a Via Láctea assim como a Lua orbita a Terra. Embora sejam pequenas, ainda assim são galáxias e estão a apenas alguns milhares de anos-luz da Terra. Para começar a jornada, devemos conhecer primeiro a nossa galáxia, a Via Láctea. A nossa galáxia se enquadra na categoria de galáxias espirais, embora ela tenha demorado muito tempo antes de assumir esta aparência de hoje. As estrelas em seus aglomerados globulares centrais nasceram há cerca de 13 bilhões de anos atrás. Ao mesmo tempo, existem algumas áreas na Via Láctea onde as estrelas nascem ativamente. O que significa que sempre há um novo suprimento de estrelas jovens. Em seu centro, existe um buraco negro supermassivo apelidado de Sagittarius A. A massa desse monstro cósmico é de 4 milhões de massas solares. Em termos astronômicos, a Via Láctea é gigantesca. O diâmetro de seu disco mede aproximadamente 100 mil anos-luz de extensão, alcançando uma área muito grande no cosmos. Nossa galáxia abriga aproximadamente 200 a 400 bilhões de estrelas, bem como 25 a 100 bilhões de estrelas anãs marrons. Além disso, contém mais de 1 trilhão de planetas, bem como nuvens de poeira cósmica e gases interestelares que podem atingir grandes dimensões. Sabemos que 90% da massa da Via Láctea é composta de matéria escura. Essa substância misteriosa é invisível para nós, mas os astrônomos usam a trajetória de estrelas na galáxia para saber a sua massa. E foi descoberto que a Via Láctea possui uma massa de 1,5 trilhões de massas solares. Indo um pouco mais longe, podemos notar os 31 satélites da Via Láctea. Elas são galáxias anãs de formato irregular e são influenciadas pela força gravitacional da nossa galáxia. Atualmente, a galáxia conhecida por ser a mais próxima da Via Láctea é a galáxia Anã do Cão Maior e fica localizada na constelação de Canis Majores. A galáxia está a apenas 25 mil anos-luz do Sistema Solar e a 42 mil anos-luz do Centro Galáctico. Ela também está escondida pela poeira no plano da Via Láctea e é por isso que não foi descoberta até recentemente. Esta galáxia anã contém supostamente cerca de 1 bilhão de estrelas, a maioria das quais são gigantes vermelhas. Devido à influência gravitacional exercida pela Via Láctea, a galáxia do Cão Maior quase se desfez por completo. Além das forças de maré que acabaram dando forma à pequena galáxia, as estrelas arrancadas dela vieram a formar o chamado Anel Monoceros. Esse anel, descoberto em 2002, é uma estrutura que fica ao redor da Via Láctea. É como se fosse uma trilha de estrelas roubadas, praticamente. Infelizmente, é muito difícil observar a galáxia do Cão Maior, pois existe muita poeira e gases entre nós e a galáxia, o que acaba deixando as observações muito frustrantes. O maior satélite natural da Via Láctea é a galáxia anã chamada de Grande Nuvem de Magalhães. Também é a quarta maior galáxia do grupo local, localizada a cerca de 163 mil anos-luz de distância e contendo-a aproximadamente 30 bilhões de estrelas. A pequena galáxia tem um diâmetro de apenas 7 vezes menor do que o da nossa galáxia, com 14 mil anos-luz. Ao mesmo tempo, a massa da nuvem é 300 vezes menor do que a da Via Láctea. A explicação para sua baixa massa é de que a Grande Nuvem de Magalhães não contém um buraco negro supermassivo em seu centro, para contribuir de alguma forma. A Grande Nuvem de Magalhães é do tipo irregular. Em outras palavras, ela não tem uma forma definida. É como se fosse tudo desorganizado e caótico. Existem alguns objetos incríveis dentro da Grande Nuvem de Magalhães. Um deles é a estrela R136A1, situada a cerca de 165 mil anos-luz de distância. É a estrela mais pesada já detectada. A massa desta supergigante azul é de 315 vezes a do Sol, e a sua temperatura de superfície é tão escaldante quanto 40 mil graus Celsius. A luminosidade de R136A1 é de 8 milhões de vezes a do Sol. A Grande Nuvem de Magalhães também é o lar de uma das maiores estrelas conhecidas do universo. Uma hipergigante vermelha chamada de WOH-G64. Seu raio é mais de 1.500 vezes a do Sol. Isso é apenas 25% menor do que o diâmetro da maior estrela já detectada, Stan Fenson 218. De acordo com o conceito de evolução estelar, WOH-G64 está atualmente no estágio final de sua vida, e espera-se que se transforme em uma supernova nos próximos milhares de anos. Seguindo a jornada, ainda continuando pelas galáxias anãs, estando a uma distância de 200 mil anos-luz da Via Láctea, chegaremos na Pequena Nuvem de Magalhães, outra galáxia do tipo irregular que orbita a Via Láctea. A Pequena Anã possui 7.000 anos-luz de diâmetro. Por mais que possa ser pequena, ela contém algumas centenas de milhões de estrelas, e a massa de aproximadamente 7 bilhões de massas solares. Mas assim como na Grande Nuvem de Magalhães, entre as estrelas existe também muitos gases, especialmente hidrogênio, e muita poeira. Avançando ainda mais pelo espaço intergaláctico, encontraremos a galáxia de Andrômeda, junto com seus satélites. Está localizada a cerca de 2,5 milhões de anos-luz da Terra, e seu diâmetro é de aproximadamente 220 mil anos-luz, o que é um pouco a mais do que a Via Láctea. Existem aproximadamente 1 trilhão de estrelas em Andrômeda, ou cerca de 3 a 5 vezes a mais do que existem em nossa galáxia. No entanto, Andrômeda compartilha várias características com o sistema da Via Láctea. A massa das duas galáxias são mais ou menos as mesmas, com cerca de 1 trilhão e meio de massas solares. A questão é que as estrelas que formam Andrômeda são em média mais velhas e mais leves que as da Via Láctea. Andrômeda é um dos nossos vizinhos mais próximos, sendo visível a olho nu, aparecendo como um ponto de luz borrado no céu, e também uma das poucas galáxias visíveis da Terra. Andrômeda é uma galáxia espiral, assim como a Via Láctea. No entanto, ela possui apenas dois braços espirais claramente definidos. E em seu centro, milhares de estrelas individuais e brilhantes dominam a área. Mas compartilham o lugar com um enorme buraco negro supermassivo, com 830 milhões de quilômetros e uma massa de 140 milhões de sóis. Existem aproximadamente 400 aglomerados globulares em Andrômeda. Isso significa que, provavelmente, a galáxia engoliu algumas galáxias anãs no passado, e os aglomerados que ela contém agora são os restos de seus núcleos. Estima-se que a Via Láctea é colhida com Andrômeda em cerca de 4 bilhões de anos. Mas ainda hoje, é completamente impossível modelar este tremendo encontro e suas consequências com precisão. Mas com certeza, esse será um evento espetacular que, infelizmente, não vamos conseguir presenciar. O terceiro grande representante do grupo local é a Galáxia do Triângulo, também conhecida como Messier 33. Ela é duas vezes menor que a Via Láctea em tamanho. O diâmetro da Galáxia do Triângulo mede aproximadamente 50 mil anos-luz. Ela não tem galáxias satélites confirmadas, mas algumas galáxias anãs do grupo local podem muito bem estar gravitacionalmente ligadas a ela. A Galáxia do Triângulo provavelmente não possui um buraco negro supermassivo em seu centro. Isso indica que a sua massa central e total devem ser muito baixas. A contagem total de estrelas por aqui é estimada em apenas 40 bilhões de estrelas. Oito vezes menor do que o número de estrelas na Via Láctea. A distância entre a Galáxia do Triângulo e a Via Láctea é de 2,7 a 3 milhões de anos-luz. A Galáxia do Triângulo também contém a nebulosa NGC-604, que é a maior área conhecida no espaço onde as estrelas nascem ativamente. O diâmetro do berçário estelar atinge 1.500 anos-luz de diâmetro. 200 estrelas supergigantes com uma massa total de 100 mil massas solares estão compactamente agrupadas aqui. Essas estrelas são jovens e quentes, com suas poderosas luminosidades ionizando o gás no qual o aglomerado de estrelas está envolvido. Isso dá ao gás um brilho intenso que, por sua vez, faz com que a nebulosa pareça bastante brilhante. A jornada não para por aqui. Ainda temos mais uma galáxia em nossa lista. E ela se localiza um pouco mais distante. Há 12 milhões de anos-luz. Essa é a Master 82. Ela é uma galáxia irregular. M82 faz parte de um grupo de dezenas de galáxias chamado M81, na qual a Master 82 e a Master 81 são as duas maiores do grupo. Master 82 possui um diâmetro de 37.000 anos-luz de ponta a ponta. Três vezes menor do que a nossa galáxia. Existe uma galáxia vizinha bem próxima de Master 82, a galáxia Master 81, também conhecida como a Galáxia do Bode. As duas estão muito próximas. Cerca de 150.000 anos-luz uma da outra. A galáxia M82 foi profundamente alterada devido a um choque recente, em termos astronômicos, com a galáxia do Bode. Seu núcleo galáxico também sofreu profundas alterações com o encontro, que agora é o local de intensa formação estelar. E essa é a parte interessante no qual eu iria chegar. Master 82 é um tipo de galáxia chamada de Starburst, ou Galáxia das Explosões Estelares. Então, você já pode imaginar sua característica peculiar. Existe uma intensa atividade de formação de estrelas e supernovas nesta galáxia. Ao redor do centro da galáxia, estrelas jovens estão nascendo 10 vezes mais rápido do que dentro de nossa galáxia. A radiação e as partículas energéticas dessas estrelas recém-nascidas esculpem o gás circundante, e o vento galáctico resultante comprime gases suficientes para criar milhões de outras estrelas. Os lóbulos vermelhos que você está vendo são gigantescas erupções de hidrogênio, por consequência da interação com a galáxia do bode. A interação com a galáxia vizinha fez com que os gases de M82 interagissem muito, aumentando a taxa de produção de estrelas de uma forma absurda. As supernovas de estrelas gigantes também ajudam a levar mais os gases para fora da galáxia. Mas é provável que essa atividade intensa em M82 possa durar pelos próximos 100 milhões de anos, até uma nova interação com a M81 acontecer. As galáxias são impressionantes. Gigantescos sistemas ligados gravitacionalmente que ocupam uma área muito vasta no espaço. E mesmo a luz das mais distantes já encontradas pode levar milhões de anos para chegar até nós. Talvez ainda encontraremos muitas outras por aí que possuem características únicas e incompreensíveis. E elas acabam deixando o universo cada vez mais atraente. Bom galera, foi isso. Muito obrigado por ter assistido. E se você gostou, já sabe, deixe o seu like e se inscreve no canal, afinal não custa nada e ajuda muito. Até a próxima! E se você gostou, já sabe, deixe o seu like e se inscreve no canal,